Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou maquiar da minha mãe, Elsa Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou maquiar da minha mãe com isso, então eu vou maquiar Ah, mostra pra ela, mas assim ó Eu vou maquiar a minha mãe com a maquiagem da Elsa Eu vou maquiar da minha mãe com a maquiagem da Elsa Agora eu vou maquiar Ai Hoje eu vou maquiar da minha mãe nisso O que que é isso? É passar de assim na minha mãe Cadê a papadita? O Kiko, o Kiko, o Kiko Vamos começar Isso é base? É base Tem que passar com cuidado na minha mãe porque ela é linda Agora eu vou passar a maquiagem da Elsa isso A maquiagem da Elsa é legal porque... Então eu vou passar Então eu vou passar a maquiagem da Elsa com isso Então eu vou passar Com esse daqui ó Com esse... Passa esse daqui ó Com o brilho? É, esse é o cobrilho Vai passar onde isso aí? Aqui Ficou bonito? É Vou passar O outro agora? Uhum Vamos passar com esse? Aham Deixa eu passar Vai passar o que agora? Sobra rosa? Aham É É aqui Com o chão Estou cobrindo Eu tô maquiagem da minha mãe da Elsa porque vai ficar muito bonito Tem que passar devagarzinho no outro Delirante Pai Pai silêncio Aham O outro é lindo que ela ia fazer delirar Delirar? Papai fica silêncio Mó Silêncio Uau Tu pareceu na Wayne Winehouse Aham Tu pareceu na Wayne Winehouse Ah É tão horror É tão horror? Ah Meu Deus Amor Não Com o dedo não Com isso aqui Vai Passa no outro Pronto Tá bonito? Hum Não Pronto Tô linda minha filha Olha como a mãe tá linda Meninas Eu vou passar a base Quando a minha mãe ficar muito linda Eu maquio ela direitinho Então ela tá muito linda porque Eu vou maquiar minha mãe Então eu vou maquiar Vamos nessa Mas que maquia Olha que você tá muito linda Olha Uau Dá pra vir pra festa Né filha? Aham Agora eu vou passar mais Agora eu vou passar mais Tira Pode abrir o olho Pode abrir até mesmo Ai tô com medo Para mãe Você tá borrando Eu não tô borrando nada Eu vou ficar de olho fechada Tá borrando assim Eu tô quieta O outro Para O outro Ainda tem Misericórdia Vai Agora é esse lado Aqui Agora Ai meu olho Amor 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 Não é você peidou Não Não é você pra lá Perdeu ali Amor Se peidou pra lá Eu vou contar pra você menina Que você peidou Vai Então fala Fala Escapuliu Vai Escapuliu Desculpa menina Escapuliu Agora eu vou passar blush Porque você já terminou os olhos Né? Uhum Tá Blush agora Vai Pronto Agora Agora Vou passar Batom Que a minha mãe Passou hoje Então eu vou passar Escapuliu É mais fácil Eu vou passar lápis Calma Deixa eu me preparar Meu olho Meu olho Vai Vai Para Pronto Agora é isso Esse aqui de passar brilho Então eu vou passar Então a minha mãe Pra iluminar a gente A sobrancelha Aqui ó É Aqui ó Manu Nesses dois lados Aqui ó É Aqui ó Você tá espirrando a minha cara Tinha Filha você vai comigo sair assim hoje? Uhum Você vai lá na praça com a mamãe assim? Tô Eu vou passar Porque eu sou muito linda Porque eu tô maquiando a minha mãe Porque eu sei que é muito legal Porque depois eu vou maquiar aqui Agora Tá até pra eu sair né filha? Dá Agora Vou passar esse Passar o gloss? Não é o gloss Tô linda né menina? Dá um like aí pra ajudar Para Para Lá vai Você silêncio pai Vai Vai Silêncio Eu sei amor Você vai sair pra festa comigo assim Nossa amor como você tá bonita É a Manu que fez Vou até botar uma foto aqui Pra poder provar como você tá linda Tá bom Do outro lado agora minha filha Pra ficar lindo Obrigada pro papai que é tão bonita Obrigada papai que a Manu tá bonita Não amor você tá bonita Mamãe tá bonita né Manu? Uhum Tá linda Tá parecendo a nega maluca Para amor Ela tá bonita minha filha É parecendo a nega maluca Ela tá bonita assim Olha no espelho Aham Igualzinho panda Linda Maravilhosa Dá bem pra festa Gostei Gostei Quanto que é o seu serviço? 50 mil Não Não tenho condições De pagar 50 mil Nessa maquiagem bafônica Diva Tenho quanto? 16 16 reais Eu pago Tá Manu Vai ficar muito linda Manu Eu tô diva Não Tá linda Mãe fecha os olhos pra você Fecha os olhos Tá bom Vamos achar pras minhas Manu Mas eu tenho que ficar parecendo a Elsa Você já tá parecida com a Elsa Já tô? Já Pronto Livre estou Livre estou Não posso mais segurar Essa vontade De tirar Essa maquiagem Não importa Mas você dá maquiagem da Elsa Pensa de mim Mãe eu vou maquiagem De maquiagem da Elsa Sê 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 Emanuelle Tá me maquiando Quem é eu Para dizer Não As vezes tudo se modifica Parece ser bem pior Mas quando a filha da gente maquia A gente dá o nosso melhor É hora de dar uma mentirinha E dizer que tá tudo lindinho Mas aí o papai vem E diz que tô um dragão Feio estou, feio estou Não posso sair assim Pode sim, pode sim Eu tô cantando Feio estou Não vou sair assim Não me empalhar Nossa, tampou todas as minhas orelhas Vai mãe Meninas, obrigada por assistir o nosso vídeo da Elsa Porque a maquiada minha é linda da minha mãe Então vou mostrar amanhã Tchau Meninas, obrigada por assistir esse tutorial Super facinho de fazer, né Manu? Dá pra ir pra onde com essa maquiagem? Lá na praça Na praça? Mãe, eu vou maquiando Olha aqui, Mãe Vem cá ver minha mãe bonita Mãe Mãe Filho, eu acho que ele pegou as coisas dele e foi embora Vem cá ver minha mãe bonita Você tem certeza, filha? São 10 anos de casada que você pode estar jogando fora Você vai me assustar e vai embora Vocês não estão assustados? Vocês ainda estão aí? Será que as meninas estão vendo a gente? Não Mãe, vem cá ver a mamãe bonita Ó Maravilhosa, esse esfumado ficou lindo Olha a mamãe Olha Tô linda, né filha? Então vamos tatiar para as meninas Mãe Tchau Tchau